Música E aí, turistas criadores, tudo bem? Esse aqui é o episódio número 75 da minha série de Minecraft, como o Industrial Craft é de Power Forest, Rebuild, Craft e um montão de outros mods no Minecraft 1.4.7. Estamos aqui de volta na minha antiga indústria, né? É antiga, mas ainda funciona. É nova, ainda estamos desenvolvendo ela. Mas beleza. Entre esse episódio e o outro, eu estava minerando muito. Eu estava minerando muito, então eu peguei muito redstone. Se bem que isso aqui, gente, eu tinha metade disso, eu acho, eu gastei no episódio inteiro. Eu acho que isso aqui não vai durar muito tempo ainda. O certo seria ter essa baú inteira de redstone, mas a gente ainda não tem a produção automática. A produção não, a nossa mineração automática é focada em redstone e diamante ainda. Mas eu estou para fazer, não se preocupe. Eu vou fazer um robozinho que vai ficar minerando lá embaixo. Ok. Aí, focando em ouro, diamante e redstone. Mas beleza. Aqui agora eu queria fazer o seguinte. Eu queria continuar desenvolvendo nossa indústria nova. Porque essa aqui é a indústria 1.0, como eu vou chamar agora. Indústria 1.0 e indústria 2.0. Beleza. Essa indústria 1.0 tem muitas falhas e ela é muito ineficiente para mim. Então eu estou começando a fazer essa nova indústria aqui. Beleza. Aqui agora eu queria focar no seguinte. Nós estamos sem lava. A nossa fonte de lava terminou, como a gente pode ver aqui. Acabou. A gente só tem agora fluidos. Esses fluidos aqui, eles não são fontes. Ou seja, elas não servem para serem coletadas pela pump. Isso aqui vai daqui a pouco desaparecer. Beleza. Então nós só estamos gerando lava a partir do que está no geothermal generator. Inclusive, a nossa MFL ainda está mantendo, mas a gente está consumindo 19 units por tic. Então está na hora de a gente melhorar o nosso sistema de energia. Porque daqui a pouco ele não vai mais existir. Então, beleza. O que eu pretendo fazer aqui? Bom, eu vou voltar para cá. Na verdade, volta para cá. Eu preciso pegar algumas coisas primeiro. Como eu andei minerando, eu vou pegar algumas das minhas headstones e deixar logo ali. Então vai facilitar para a gente criar as coisas. Então, beleza. Vou levar umas 3 stacks de headstone. Então fica metade aqui e metade lá. E vou deixar lá no sistema. Até porque daqui a pouco eu não vou conseguir mais usar aquele sistema. Porque vai acabar a energia. Então vamos resolver logo isso. Então, ok. Vamos colocar as nossas headstones aqui dentro. E eu vou criar aqui um generator. Beleza. Na verdade, eu devo criar um ou eu vou criar vários? Eu acho que eu vou criar vários. É, eu acho que eu vou criar vários sim. Beleza. Eu vou criar uns 10 generators. E begin. Beleza. Ele vai processar tudo. Como eu não estou com um CPU dentro daquele processador. Ele não vai ser tão rápido assim. Ele vai fazendo uma coisa de cada vez. Está vendo? E não é mega rápido. Mas quando eu conseguir aumentar meu computador aqui. Botar um computador melhor que esse. Ele vai ser mais rápido. Então a gente vai criar coisas mais rapidamente. Inclusive a gente liberou espaço aqui no HD. Esse HD está verde agora. Ótimo. Beleza. Agora que a gente já tem 10 generators. Eu vou pedir também para ele criar baterias. Na verdade, bateria não. Eu já viajei. Mas beleza. A gente precisa de vidro. A gente pode dividir no outro sistema. Mas aqui é bem mais rápido. Aqui a gente já tem 4. O que dá para 3. O que eu quero fazer. Então a gente vai precisar criar basicamente 4 vezes 10. Que são 40. Então 40. A gente vai criar um pouquinho a mais. Mais begin. Cria aí. Ele vai começar a processar. Tem 42. Ok. Então vem tudo para mim. Beleza. Outra coisa que eu vou precisar aqui é bastante carvão. Carvão tem no outro sistema. E não tem como a gente fazer essa parte aqui. Então vamos voltar para o outro lado. Beleza. Carvão. Eu tenho muito. Inclusive tem algumas coisas ali processadas. Que eu estava fazendo para fazer a advanced machine. Mas parece que eu não terminei. Não me lembro mais para que. Mas beleza. Tenho muito carvão. Então eu vou pegar uma stack completa desse carvão aqui logo. Ou até duas. Acho que eu vou fazer duas logo de uma vez e deixar pronto. E vou deixar isso aqui tudo aqui de carvão processando no macerator. Para que a gente faça pó de carvão. Então. Beleza. Carvões. Vocês vão ser processados. E não adianta chamar o seu advogado. Vocês vão ser processados. Beleza. Acabei de processar aqui 64. Eu peguei emprestado lá das minhas máquinas. 3 overclock upgrades para acelerar um pouquinho mais. Eu vou deixar aqui processando mais carvões. Eu vou botar um só. Peguei 3. Mas se eu botar 3 aqui. Olha só o que acontece. Não aguenta. Então. Essa energia aqui é muito fraca para isso. Eu consigo botar no máximo 6. Mas ele vai consumindo. Então eu tenho que deixar 5. E ele recarrega. Depois eu posso botar 6 aqui. Ele vai consumindo aqui. Vai um pouquinho mais rápido. Mas vai gastando aqui a energia. Está gastando. E quando chega lá embaixo. Eu tiro um deles. E pronto. Carrega de novo. Mas beleza. Vou deixar aqui 6 por enquanto. Enquanto ele vai processando. Eu vou fazendo outra coisa aqui. Que eu quero fazer com isso. Painéis solares. Sim. E bastante painéis solar. Inclusive eu esqueci. Eu preciso de circuito para fazer painéis solar. Eu preciso de dois circuitos. Então a gente tem material para fazer. Circuito. Eu vou ter que criar por aqui. No outro é mais rápido. Mas eu esqueci de trazer. Então eu vou precisar de 20. Beleza. Beleza. Está chegando os circuitos aqui. Está chegando ainda mais. Ah tá. É verdade. Eu pedi 20. Eu não pedi 10. Ok. Então está chegando aqui. 16. Deve vir os últimos agora. Eu acho que ele estava aproveitando. Alguns ferros refinados. Que eu já tinha antes. Eu não me lembro. De ter feito antes. Mas parece que ele reaproveitou. Ok. Chegaram os 20. E com esses 20. Nós vamos colocar. Desse jeito. E eu sempre inverto esse lado. O vidro tem que estar em cima. Assim. E vamos fazer. 10 painéis solares. Boa. Agora a próxima coisa. Que a gente vai precisar. É uma boa quantidade de estanho. Que isso tem lá. Então. Sem problema. Será que ainda tem energia lá? Parece que tem. Então. Ótimo. Apesar de estanho. Ou tin. Tanto faz. E ainda temos. Polverized. Tin aqui. Para a gente processar. Mas beleza. Vou pegar 64 por enquanto. E vamos ver. Se aqui tem algum cabo. Porque a gente reaproveita. Né. Que a. Ultra lol. Ele está fazendo. Mas olha só. A gente tem 36 cabos. Então. Vem todos esses cabos para cá. E vamos ver se a gente consegue aproveitar. A gente não desperdiça estranha à toa. Ok. Deixa eu tirar um desses negócios aqui. Ele consegue. Procesar mais rápido. Beleza. Se bem que já está acabando aqui. Mas. Ok. Deixa eu colocar aqui então. Já que. Não é para. Cozinhar o. Overclock. Mas beleza. Vai acabar aqui. A gente já deixa pronto ali para casa. Se a gente quiser fazer mais. Ou qualquer coisa. Com carvão macerado. Beleza. E. Ok. Eu já tinha. Eu já tinha colocado aqui. Então eu peguei a quantidade certíssima. Parece. Porque. Não. Peguei a quantidade certa não. Tinha mais. Sobrou 34 ainda. Então. A gente precisa de. Exatamente 30 para fazer 10. Beleza. Certo. Então. Ok. Aqui já deve ter chegado. Os fios. Aí a gente tem. Tudo que a gente precisa. Vamos embora. Agora. Aqui. Nós vamos conectar. Esses fios aqui. Eu sei que. Painel solar. Normal. Não. É muito bom. Mas é melhor do que nada. Ok. A gente está na metade do tanque do geotermal. Então. A gente tem que ligar em alguma coisa. Senão a gente vai ficar sem energia. A gente não vai conseguir usar mais esse negócio. Então vamos ligando. Por painel solar mesmo. Por isso eu fiz essa boa quantidade. Agora eu vou ter que fazer uma perfuração. Aqui. Até lá no alto. Aproveitando que a gente ainda tem esse cajado. Se bem que é tão fácil fazer esse cajado. Eu vou fazer mais depois. E cascalho. Você não vai me sufocar cascalho. A gente vai ter que subir uma bela altitude aqui. Eu estou preocupado que essa. A gente não vai poder usar isso aqui direto. Porque a gente não pode passar mais de 40 ultralovos de cable. Senão gera problema. Então. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Bom. Aqui nós já passamos. Um. Dois. Três. 21. Perdi a conta. Beleza. Então. Eu tinha 36 cabos no meu inventário. Eu coloquei todos os 36 cabos aqui. Então. Agora a gente pode estender esses fios aqui. Até o limite de 39. Então. Significa que a gente pode botar 37. 38. 39. Até aqui. A gente não pode passar daqui. Beleza. Então. Eu vou fazer mais alguns aqui extras. Eu tenho. Trouxe aqui madeira. Que eu fui lá embaixo pegar. Beleza. E nós vamos fazer. Apenas três aqui. Já vai servir. A gente só pode chegar até aqui. Mais que isso. Não vai funcionar. Certo. Agora. Como eu não estou com o meu machado aqui. Ou então. Eu não estou enxergando ele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar meu cajado de troca. Equivalente. Para a gente trocar. Terra. Beleza. Eu vou pegar algumas terras aqui extras. Para a gente trocar terra por árvore. E vai ser uma forma da gente. Cadê o cajado de troca equivalente. Beleza. Aqui. A gente vai trocar. Terra por árvore. E. Parece que não quer funcionar. Não. Minha ideia. Falhou. Ah. Porque ele está querendo pegar. A grama. E não a terra. Pronto. Agora a gente pode quebrar essa aqui. Com mais velocidade. Não é uma gambiarrinha. Que eu pensei agora fazer. Mas. Beleza. Mas funciona essa gambiarra. Nossa. Só tem que trocar essa aqui. Beleza. Aí a gente tira isso daqui. E. Ok. Agora eu vou trocar. Essas folhas aqui. Para a gente poder ter espaço. Se bem que a folha não interfere tanto assim. Agora eu tenho que trocar essa daqui. Isso aqui. Beleza. Árvore. Você não vai ficar aí. Beleza. Ok. Agora esses painéis solares. Eu vou colocar da seguinte forma. Deixa eu tirar isso aqui. Que fica pulando. Fica meio atrapalhando. Beleza. Eu vou colocar. Aqui. Uma linha. E uma outra linha de painéis solares aqui. Beleza. Então nós vamos colocar assim. Uma linha aqui. Assim. Que deram quatro. Então vai dar para colocar oito assim. Dois. Três. Quatro. Isso é baralho. Dois. Eu posso colocar. Tipo. Um aqui. E um outro aqui. Pronto. Agora todos esses painéis solares. Vão estar levando energia. Lá. Diretamente. Para a nossa bateria. Vamos ver como é que está funcionando. Beleza. A pessoa estava procurando aqui. Efeito doido. Do meu. Eu reader. Eu não faço ideia. De onde eu coloquei ele. Então. Como é uma coisa tão complicada. Assim de fazer. Não tem problema. Vou fazer um novo aqui. Se precisar de estar desperdiçando. Pouco material. Se eu achar ele. Né. Mas. Beleza. E alguns cabos. Ok. Quatro. É bem barato fazer ele. Então. Não é. Tão grave assim. A gente refazer. E uma pedra luminosa. Ok. Uma pedra luminosa. Beleza. Tudo vai chegar aqui. Para a gente poder refazer. E ok. Estou fazendo um novo eu reader. Beleza. Vamos voltar para cá. E a gente vai saber. Se está todos os euis chegando certinho. Ou se estamos com algum problema. Vamos ver. Aqui ainda deve ter lava. Na verdade. Parece que está acabando agora. Mas beleza. Aqui está chegando. Não parece que está certo isso aqui. Está chegando. 0,53 EU. Ok. Parece que nós estamos tendo algum problema. Ah. Talvez seja porque. O geotermal está suprindo energia ainda para cá. É. Pode ser isso. A gente vê aqui. Olha só. Ah. Está chegando energia aqui. Beleza. Aqui ainda está mandando energia. O que está fazendo com que. Os painéis solares fiquem desligados. E além do mais. De noite não. É. Eu pensei que pudesse estar de noite. Mas não está de noite. Certo. Então. Beleza. Sendo que essa energia aqui também não vai ser o suficiente. Isso aqui eu tenho certeza que só vai manter isso aqui durante o dia. Quando chegar de noite. Isso aqui pode acabar falhando. Não sei como é que está. Nossa energia. Mas beleza. Eu pretendo melhorar isso aqui mais a frente. Ok. Agora para agora. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer essa máquina começar a funcionar. Então. Nós já temos aqui o nosso. ME. Interface. E o nosso. Nossos dois. Interface. Temos o ME Sport Bus. Mandando essas coisas para cá. Eu vou pedir para o meu sistema aqui no meu computador. Me criar um novo ME Sport Bus. Então. Um novo ME Sport Bus. Me crie por favor. Begin. Ok. O que aconteceu? Ah. Está processando. Pronto. ME Sport Bus criado. E vamos colocar aqui. Aqui. Quando eu quiser. Parece que ele já encaixou no lugar certo. Ótimo. E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar ali para ele exportar todos os pós. Então. O que tiver de pó aqui no nosso sistema não. Aqui. Mas aqui. Vamos ver. Nós temos um Pulverize Ferros. Ferros Metals. Temos um Pulverize Gold. Isso aqui vai vir para cá. Iron. Temos também o Silver. O que mais? O Steam. E não. Pedra Luminosa também não. Né. Pera aí. Acho que é só isso. Por enquanto. Por enquanto. Nós só temos isso. Então. Vamos colocar isso aqui. Ele vai começar a exportar todo esse material para ser processado. Então. Beleza. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos aqui. E só de eu fazer isso. Já dá para ouvir o som da fornalha funcionando. Ela já está aqui operando. E esse. Nosso sistema de Apply. De Energistic. Já está funcionando. Então beleza. Deixa eu aproveitar e colocar isso aqui na mão. Beleza. Ele vai colocando de 1 em 1. Não bota mais está aqui completa. Mas ele funciona. Afinal. Botar de 1 em 1. Consome menos energia. Beleza. Ok. Agora eu vou começar a pegar todos os minérios. Que eu vou encontrar aqui. E colocar aqui dentro. Beleza. Aí nós já vamos começar a descobrir. Quais minérios não estão sendo processados. Por exemplo. Esse minério de estanho. Ele não quis ser processado. Ele ficou aqui. Mas ele não foi no local que ele deveria. Significa que a gente precisa colocar ele aqui em cima também. Então. Ok. A gente vai colocar ele. Esse minério de estanho. Ele tem o ID. 13012. E olha só. Na verdade. Nós não temos ele aqui. Então. Temos que colocar. Pronto. Agora se a gente colocar ali. Ele vai começar a ser processado também. Beleza. E lá vai ele ser processado. Se a gente der uma olhada aqui. O nosso pulverizer. Está pulverizando ele. Gerou mais uma coisinha extra. Que é bom para a gente. E essas coisinhas extras. Vão todas cair aqui. Para serem. Processadas pela fornalha. Lentamente. Por enquanto. Mas vai funcionar. Não vou botar overclock agora. Por quê? Porque nós não temos energia suficiente. O ideal mesmo. Seria botar um inductive for. Nesse aqui. Mas por enquanto vai servir. Uma outra coisa que eu notei. Que ele não está fazendo aqui. É bloco de máquina. E a gente vai precisar. Desses blocos de máquinas. Mais a frente. Vou pegar um aqui. Só para a gente poder marcar. E vamos marcar aqui. Que bloco de máquina. Ele faz dessa forma. E. Beleza. Encode. Agora ele sabe como criar. Bloco de máquina. É tão fácil. Eu adoro isso. Olha só quanta coisa ele já sabe criar. A gente ainda vai melhorar esse computador. Ele vai dar para criar mais coisas. E mais rapidamente ainda. Beleza. Bota isso aqui de volta. Estou indo de volta. E. Acho que é. Beleza. Acho que a gente pode até fazer um outro storage drive. Até porque esse aqui. Não. Até que a gente está bem ainda. De HD. Nosso HD aqui está quase cheio. Mas quando ele encher. Ele ainda tem outro aqui. Para compartilhar espaço. Beleza. Para continuar aqui se desenvolvendo as coisas. Eu vou pedir também para ele me trazer. Alguns ferros. Né. Um só. Para a gente marcar a posição. Como sempre. E. Vou ensinar aqui também. A como fazer funil. E sendo que o funil não é assim. Não. Assim também não. Não é isso. Quero fazer funil. Ah. Sim. Para fazer funil. A gente vai precisar de baú. E engrenagem. Então a gente tem que ensinar também. Ele a fazer baú. Então sem problemas. Eu vou ensinar. Não. Não é isso que eu queria fazer. Eu usei isso aqui como mesa de trabalho. Mas tudo bem. Vou ensinar ele. Na verdade eu não preciso de tudo isso. Inclusive a gente já tem. Madeira aqui. Vou ensinar. Que se ele colocar assim. Ele vai fazer. Baú. Beleza. Encode. Também vou precisar ensinar. Que. Se ele colocar graveto dessa forma. Na verdade se ele fizer assim. Ele faz graveto. Em code. E vou precisar também de mais algumas coisas. Vamos ver se eu estou repetindo alguma coisa. Não. Tudo novo. Ok. Vou precisar de mais crafting. Crafting não. Mais MI. 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 Cadê? Isso aqui. Beleza. Vou pegar mais 10 desse aqui. Isso aqui é tão bom. Adoro esse sistema. E o que está faltando para você fazer. Ah. Ok. Agora ele está precisando de pedra luminosa. Agora nosso problema vai ser pedra luminosa. Isso felizmente não é difícil de conseguir. Vamos ver como é que está. Já que a gente não vai conseguir criar isso agora. Como é que está a nossa energia. Aqui terminou de mandar o gel termal. Oh. Oh. Não está sendo suficiente. Por quê? Porque está de noite. Então a gente está consumindo rapidamente nossa MFE. Beleza. Então vou voltar. Vamos lá para a indústria. Até porque descarrega quando eu faço isso. Vou dormir para passar essa noite. Não. Antes de dormir para passar essa noite. Eu vou visitar o Nether. Vamos ver se estou com o jetpack cheia. E nós vamos coletar pedra luminosa. Já que está em falta. Ok. Estou pronto aqui para coletar coisas. Eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu coletar da forma que eu sempre coleto. Eu vou fazer uma mudança. Eu vou usar dessa vez. Cajado de troca equivalente. Repara que eu trouxe um monte de pedra. De areia. Quer dizer. Terra. Eu não sei se isso vai funcionar. Mas eu vou tentar. Quando eu ver uma pedra luminosa. Eu vou tentar trocar todas essas pedras. Das luminosas. Assim a gente evita morcegos. E ghasts. E que as pedras caiam lá embaixo. E eu vou seguramente. Olha só o morcego aqui voando. Ó. Droga. Beleza. Eu vou tentar com segurança. Deixa eu botar o capacete aqui. A gente nunca sabe o que pode encontrar por aqui. E ficar 100% alimentado. Olha. Tem uma pedra luminosa lá. Então vamos lá colhê-la. E vamos ver se isso aqui vai funcionar. Assim a gente quebra com segurança na nossa casa. E evita que venham monstros roubar. Ou que caia no fogo. Ou que caia na lava. E olha só. Ah. Beleza. Não precisamos nem quebrar. Porque ele já vai quebrando pra gente. A desvantagem. Ah. Não. Não. Isso me deixa muito forte. Isso me deixa muito forte. Muito. Muito forte. Droga. Cuidado. Ainda bem que ele não voa cara. Ainda bem que ele não voa. Acho que é melhor usar minha armadura completa aqui. Temos que tomar muito cuidado. Melhor evitar até o chão. Que eu sobrevivi por duas corações aqui. Mas beleza. Vamos lá. Vou continuar trocando aqui. Assim a forma mais segura mesmo. Olha só que velocidade. Não importa o que ficar com a pedra pendurada assim não. Eu só quero as pedras luminosas. E tem que tomar muito cuidado aqui. Que pode ter bichos invisíveis no chão também. Que aquele bicho aqui do Arte Mágica. Ele é muito forte. Ok. Aqui tem mais pedras luminosas. Olha só que facilidade pra pegar. Beleza. Só o que a gente precisa. É clicar com o botão direito. E. Toim. Tudo para o nosso inventário. Isso é muito bom. Beleza. Sem complicação agora vai pegar a pedra luminosa. Daqui a pouco vai ficar sem espaço no inventário. Isso sim. Já está ficando. Na verdade já tem coisa caindo. Vou ter que desperdiçar algumas dessas terras aqui. Para a gente poder pegar mais pedra luminosa. Agora não vai faltar mais. Beleza. Vamos lá. Tudo para o inventário. Inventário. Beleza. E cuidado para a gente não cair para a morte. Acho que já está bom. Acho que eu já peguei pedra luminosa para caramba. Já estou desperdiçando. Acho que vou até jogar mais algumas fora. Na verdade. E vou pegar mais algumas aqui. Só para a gente evitar ter que voltar aqui. Então. Beleza. Luzes para mim. Mais alguma? Olha. Tem mais algumas ali. Só que inventário cheio. Tá bom. Vou voltar para casa. Ok. De volta aqui em casa. Vamos para Overworld. E eu vou colocar... Distribuir essas pedras luminosas. Uma aqui. Na verdade eu vou levar tudo logo para lá. Porque a gente está fazendo nossa nova base lá. E ficar melhor para a gente. Então. Beleza. Isso aqui para cá. Vai todas essas pedras luminosas. Quero ver você reclamar de pedra luminosa agora. Olha só. Quanta pedra luminosa nós temos aqui. Beleza. A gente está com 600. Ainda tem mais. Quase 700 pedras luminosas que a gente pegou só nisso. Inclusive o HD ficou cheio de novo. Esse HD vive cheio. Mas beleza. A gente vai resolver esse problema do HD em breve. Certo. Agora aqui aproveitando que a gente ainda tem energia. Vamos ver como é que está aqui nossas coisas. Vamos ver como é que está realmente a MFA. A MFA está parada. Parece que a gente está conseguindo a energia exata para manter isso daqui. Olha só. 10 EU por tique. E a MFA não está consumindo nem mais nem menos. Porque todos esses 10 EU por tique estão vindo para o AMI Controller. Caramba. Então beleza. Mas a gente não vai ficar só com esse negócio não. A gente vai precisar de mais. Nossa. Eu não me imaginava que eu fosse acertar tão certo assim o negócio. Mas beleza. Fiquei surpreso. Mas beleza. 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 Vamos continuar. O que eu ia fazer mesmo que falhou? Eu ia fazer... Não me lembro o que foi. Ah sim. Mais 10 crafting coisas aqui. 10 blank patterns para a gente poder. Blank patterns. A gente vai criar mais 10 aqui. Begin. E OK. Agora não vai faltar mais pedra luminosa. Certo. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu estava automatizando. No caso. Eu fiz os gravetos. Certo. Eu ia automatizar a parte dos... Das engrenagens. Então OK. Vamos colocar isso aqui. E automatizar a engrenagem. Aqui vai começar. Vai conseguir criar uma engrenagem de madeira. E volta para mim. Beleza. Agora com a engrenagem de madeira. A gente pode automatizar a engrenagem de pedra. OK. Se eu colocar no lugar certo. Beleza. E eu não sei se eu devo automatizar a engrenagem de ferro e de diamante agora. Ou de ouro também. Acho que por enquanto vai servir. Se bem que é preciso só disso aqui. O baú ele sabe como criar. Agora eu posso automatizar no caso. A engrenagem. Que deve estar aqui no craft. Acho que dá para filtrar só para o craft table também. Fica mais fácil. Beleza. Eu quero apenas a engrenagem. Cadê? Uma engrenagem. Begin. Ele vai conseguir criar para mim. Eu vou precisar de um baú. Begin. E vou precisar. Por que ele não criou? Ah. Talvez seja porque eu estou já filtrando. Vou precisar também de ferro. Ferro é fácil de pegar aqui. Beleza. E vamos ver o que ele já tem aqui. Já tem a engrenagem que eu pedia. É bem que a gente podia pegar. Não só pediu para criar. Mas beleza. Ferro nós temos aqui. Então eu vou pegar. Cinco. Ok. Na verdade eu só precisava de um para marcar a posição. E vou precisar também do baú. O baú parece que ele não conseguiu criar. Por que? Não. Espera aí. Cadê o baú? Ah. Beleza. Achei o baú. Ok. Agora a gente pode automatizar a criação do funil. Não é isso que eu quero fazer. É isso aqui. Por aqui. Beleza. Agora o computador sabe como criar funil. Beleza. A gente pode pedir agora aqui. Ao invés de ter que ir lá no outro lado. Certo. Agora aqui eu só estou sentindo que está ficando com pouco ferro. Aqui nós temos 33 ferros. Então eu vou trazer alguns ferros para cá. Deixa eu aproveitar que aqui tem espaço para terra. E pedra também. E vou colocar aqui, né. Eu vou pedir alguns ferros. Na verdade eu vou pegar na mão mesmo. Se bem que a gente não está mais com tanto ferro assim. A gente tem que minerar mais ferro agora também. Mas beleza. Se a gente for ver aqui. Eu consegui entrar na porta. Na verdade a gente ainda tem. Mas a gente está ficando com bem menos agora. Certo. Então vamos deixar esse ferro já preparado lá. Para caso a gente precisar. Porque eu estou construindo minhas coisas mais lá agora. Beleza. Ferro em posição. Beleza. 162 ferros. Agora a gente pode fazer mais coisas. E o que eu queria fazer aqui no caso. É o compressor. Compressor. A gente vai precisar. Não. Tem que apertar R. Quando eu estiver nessa tela. É só clicar. Ok. A gente vai precisar do machine block. E electric circuit. E tudo isso nós temos aqui. Então. Beleza. Machine block. Um machine block. Um circuito elétrico. E o que mais? Nós vamos precisar de pedra. Pedra lisa. Pedra lisa nós provavelmente temos aqui também. Só não estou enxergando. Mas a gente tem. Beleza. Eu acho que deve ter aqui. Ou aqui. Não temos lugar nenhum. Certo. Então. Eu posso ensinar. E criar essa pedra lisa na fornalha. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com a pedra de mínim. Né. A pedra de mínim seria instantânea. Na fornalha a gente teria que esperar. Mas a gente gastaria pedra de mínim. Eu acho que eu vou. E gastaria carvão também. Beleza. Mas eu jurava que também a gente tinha pedra lisa aqui. Eu acho que deve ter colocado aqui. Não. Vou pegar em algum lugar. Ok. Eu vou deixar aqui cozinhando. Essas pedras lisas. E vou pegar essas aqui que já estão prontas. E vamos continuar. Aqui no caso. Eu já tenho tudo que eu preciso. Só o que eu preciso agora. É colocar todas as coisas no lugar. Certo. E na verdade não é isso que eu quero fazer. Não. Não quero ensinar a fazer isso. Porque a gente não vai precisar disso o tempo todo. Só o que a gente precisa. É de um compressor. Beleza. Compressor pronto. A gente vai precisar também de dois funis. Eu acho que já vai dar conta. Não precisa de muito. Se bem que eu vou fazer três. Só para ficar no mesmo padrão. Não precisa realmente de dois funis. Mas eu quero manter esse padrão como a gente está aqui. Então. Para ficar bonito eu não vou. Ferro é fácil de a gente conseguir. Então. Beleza. Eu vou fazer três aqui. Só para ficar bonito. Mas a gente não realmente precisa disso. Então. Ok. Já fez um. E está fazendo lentamente. Porque a gente não botou um CPU ali dentro. Mas. Vai servir. Ok. Três funis prontos. E a gente vai precisar também de mais um MI Interface. Um. E mais um MI Sport. Deixa eu pegar essa interface que está pronta. E o Sport Bus. O Sport Bus. É. Não. É o Import Bus que a gente precisa. Beleza. Ele vai conseguir criar ou não vai dar algum problema? Vou criar o cabo. E agora. O que aconteceu? Ele está esperando alguma coisa. Ok. A gente precisa do Basic Process. Eu esqueci. Então. Beleza. Bom. O Basic Process. A gente pode ensinar ele agora como criar. Eu vou ensinar. A gente precisa do seguinte. A gente precisa do Basic Process. E a gente precisa de um pronto. Certo. Então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui no. Para ver se vai funcionar. Eu vou colocar aqui esse Basic Process. Eu vou dar um encode aqui. Certo. Agora. Quando a gente voltar. Ele vai. Não. Ele não funcionou. Ele não. Não funcionou. Eu vou ter que realmente. Precisar de dois Basic Process. Para ensinar. Então. Tudo bem. Vou pedir mais uma aqui. Ok. Agora que nós temos dois. Eu vou cozinhar um deles. Na fornalha. Que tem a próxima da gente. Vou botar um. Overclock aqui. Só para acelerar um pouquinho. Beleza. Ah. Ok. Ele foi sugado pelo sistema. Ele criou o treco. Quer ver? É. Ele criou o treco. Eu não queria dessa vez. Que ele sugasse. Mas tudo bem. Ok. Agora vamos. Ter que criar outro. Tudo bem. Queria mais um. Então. Vamos cozinhar. E fazer de novo. Né. Beleza. E novamente aqui. Ele deve ser sugado pelo sistema. Onde que eu consigo pegar? Quer ver? Deixa eu botar aqui para acelerar. Peguei. Não. Não peguei não. Ele foi sugado pelo sistema. Mas não tem problema. Vamos pegar aqui. Que ele deve estar aqui dentro. Olha o God. Não. Pera aí. Ah tá. Ah tá. Mata de susto não. Beleza. Agora a gente pode fazer o seguinte. Eu vou botar o. Patern aqui. E vou colocar o. Processor Assembly. Aqui dentro. Óbvio. Não vai criar nada. Mas a gente pode. Sobre escrever. O que vai ser a saída. Eu vou colocar como se a saída fosse. Um Basic Processor. Assim. Ok. E na verdade. Vou aproveitar isso aqui. Que eu dei encode. E dá encode aqui. Pronto. Agora ele cria. Um MI Basic Processor. Com. Um Basic Processor. Assembly. E é isso que. Eu quero ensinar. Agora. Para a gente poder criar. Eu vou simplesmente. Aqui no MI Interface. Da fornalha. Que é onde a gente vai cozinhar. E colocar. Esse. Patern. Assembly. Que a gente criou. No Processing. E pronto. Problema resolvido. Agora. Sempre que ele precisar. Criar esse negócio. Ele vai automaticamente. Cozinhar. Nessa fornalha. E vai importar. Para o sistema. E vai conseguir criar. Pronto. Agora a gente não vai ter. Mais essa dificuldade. Então deixa eu colocar. As coisas no local. Que a gente não vai precisar. E a gente já tem. Aqui no caso. Um MI Import Bus. E temos o funil. Ok. Tudo que a gente precisa. E cadê a máquina. Ok. Máquina está aqui. Certo. A gente vai precisar de tubos ainda. Beleza. Agora. Como a gente não precisa. Colocar coisas. Uma do lado da outra. Eu vou simplesmente. Colocar aqui na frente. E vai resolver. Beleza. Tudo que a gente precisa. Agora. Aqui. Mirando para lá. Os funis. Que eu vou colocar. Só por decoração. A gente não realmente precisa. Mas eu queria botar. E o MI Interface. Aqui em cima. Pronto. A gente não precisa mais ligar fio. Porque eles passam energia. De um lado para o outro. Está vendo. Esse aqui está pegando energia daqui. Enquanto o MI Interface. Está pegando energia daqui. E agora. Eu acho que. Como eu coloquei. Mais algumas coisas. A nossa. MFE. Vai estar perdendo energia. Beleza. A gente estava com a energia certinha. Agora a gente está com negativo. Certo. Então. Vou criar aqui. Para a gente. Mais Generators. Eu vou criar mais 5 Generators. Para a gente. É. Vai dar conta. Eu acho. Não. Menos. Menos. Eu quero 5 Generators. Eu vou precisar de vidro também. Ele está criando ali. Eu vou precisar de vidro. 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 5 vidros. Não. Eu preciso de mais. Eu preciso de bem mais vidro. Eu vou criar logo uma 64 aqui. E pronto. Aí a gente já vai carregar bastante. Ele criou um pouquinho mais. Não tem problema. E aqui está o Generator. Generator. Onde você está. Aqui. 5 Generators. A gente vai precisar de ferro refinado. Ou. Steel. Então eu vou pedir para ele criar Steel. Para a gente economizar ferro. Aqui tem 3. Então a gente vai precisar basicamente de. 3. 5 vezes. Que dá 15. Então. Ok. 15 Steel. Ele vai criar 15 Steel. Como eu pedi. Só que. É. Eu tinha pego 1. Eu acabei desperdiçando. Mas tudo bem. Ok. Então a gente já pode criar. Os nossos painéis solares aqui. Vidro a gente tem. Mas. Não. Pera aí. Estou confundindo as coisas. Para que eu peguei Steel? Eu estou definitivamente confundindo as coisas. Eu tenho que colocar assim. Com o vidro em cima. Não se esqueça disso. Para que a gente possa fazer. Ah. Eu preciso do circuito também. Eu esqueci dessa. Eu vou pedir aqui que é mais rápido. Então. Beleza. Circuito. Para fazer 5. Eu preciso de 10 circuitos. Begin. Ele vai criar. Para a gente. Os 10 circuitos. E aqui não está tão imediatamente ainda. Porque a gente não tem o CPU. Quero botar logo o CPU dentro desse computador. Para. A gente fazer uma melhoria na velocidade dele. Mas. Beleza. E. Ok. Mais painéis solares. 5 painéis solares. Esses painéis solares. Eu vou colocar bem. Em parte do fio. Antes que a gente fique sem energia. E como é que está a nossa bateria? Está acabando. Vamos subir. Ok. Eu vou colocar a nossa bateria aqui. Deixa eu colocar mais de tostas aqui. Só para. Quando a gente vier aqui. A gente enxergar melhor. E. Senhor Aranha. Não venha me atrapalhar. Beleza. A gente vai colocar. Os 5 aqui em cima. E óbvio. Não vai funcionar ainda. Está de noite. Mas. A gente tira maior proveito desses fios. Beleza. Vamos. Dormir para passar essa noite. Né. E agora. Que está de dia. A nossa energia está subindo. O que é bom para a gente. Apesar de a gente estar mantendo. O nosso. MI controller. Que está usando 22 units. Por tic. A gente está conseguindo. Mais energia. Do que a gente precisa. Ótimo. Isso aqui vai armazenar energia. E quando estiver sem energia. Ele vai continuar mantendo. Durante as noites. Excelente. E aqui. Como é que está indo as coisas. Aqui agora. A gente tem um compressor. Que está sem energia. Porque não tem um fio embaixo dele. E também. Ele não tem. O overclock. Não overclock não. O transformer upgrade. Então a gente não pode conectar ele ainda. Senão vai dar problema. Então. Beleza. Eu vou pedir lá. No meu outro lado. Na minha outra casa. Para o meu sistema me trazer. Porque aqui já sabe como criar. Ou não. Acho que não sabe não. Acho que na verdade. Ele tinha um MV transformer. Mas era para outra coisa. Ele não tem nenhum transformer aqui. O que significa. Ele tem o HV transformer. Que não preciso disso. Para fazer o even V transformer. Eu vou precisar de algumas coisas. Simplesmente um bloco de máquina. Com dois cabos. Coisa mole. Beleza. Então. Entraga o machine block. Se bem que o outro lado é mais rápido. Mas eu vou pedir aqui. E. Ouro. Ou golden. A gente tem um ainda. Pendurado aqui. Que eu vou tirar a proveito dele. Se bem que. É. Vai servir. Vamos pegar o ouro aqui. Um ouro. E borracha. A borracha tem do outro lado. Eu vou pegar do outro lado. Sem problema. Já deve estar chegando as coisas. Aqui tem um cabo. E a machine block. Aqui está demorando. Acho que é melhor ter pedido do outro lado. Que era mais rápido. Ó. Tem um ouro aqui também. E pronto. Beleza. Tudo com a gente. Tudo com a gente. Vou pegar aqui. Na verdade. Deixa eu botar essas pedras aqui. E a gente pega. Borracha. Trinta e dois borrachas. Vai dar conta por enquanto. A gente coloca a borracha nele. Assim. Se bem que a gente nem precisava ter pego isso. Sabia? Porque a gente vai conseguir fazer uma boa quantidade aqui já. Mas ok. A gente trouxe a borracha. Agora a borracha fica com a gente. E o outro fio também. E agora a gente faz o transformador. Certo. Agora o que falta aqui é o transformador. Virar um upgrade. Né? Beleza. A gente vai precisar de um circuito. Vidro. Coisas fáceis. Então. Cinco vidros. Um circuito. Normal. Pronto. Tudo criado. O vidro na verdade não precisava nem ter criado. Porque a gente tem aqui. Mas não tem problema. Agora. Só basta criar. Aqui tá o transformador aqui. O circuito aqui. E o que vai dos lados. Que eu não me lembro. Acho que é. Os fios né. Então. Beleza. Transformer upgrade. E a gente ainda tem algum glass fiber cable. Temos um. Temos cinco na verdade. A gente vai precisar de um deles. Então pode voltar o resto. E. Ok. Agora tudo que a gente precisa aqui. É ligar. Então vamos. Colocar o transformador. Pra não explodir. Certo. A gente vai colocar também. O fio aqui do lado. E. Que nada exploda. Boa. Nada explodiu. E aqui tá com. Energia. Ok. Agora. Que a gente já tem. Compressor. A gente já pode colocar. O seguinte. Na verdade. Ainda precisa de mais algumas coisas. Acho que eu vou fazer o seguinte. É. Vou pegar aqui no meu outro lado. Alguns dos meus. Call Dusts. E colocar ali dentro. Beleza. Beleza. E. Antes de eu sair colocando. Eu vou ensinar. Para o meu sistema. É o bom disso aqui. Que é muito fácil. Ensinar as coisas. A gente só precisa ensinar. A fazer. How Cable Fiber. Beleza. E. Vou precisar fazer uma. Pelo menos. Ao menos uma. Para a gente poder marcar. E vou ensinar no outro. Deixa eu colocar aqui. De dentro logo. A gente fica com mais espaço. No inventário. E no outro aqui. Eu vou ensinar. Que. Se ele colocar dois. Ele faz o. How Carbon Mesh. Ok. Encode. Beleza. Processado. Como é que está as coisas. Indo bem. Agora. Eu vou precisar. De mais um. How Carbon Mesh. E. No caso. Agora eu vou precisar. De um. Verdadeiro. Então. Beleza. Na verdade. Eu vou precisar de dois. Então. Deixa eu. Criar aqui na mão. Já que está mais prático. Agora. No momento. Para que a gente possa. Compactar um deles. Aqui. Eu vou pegar o overclock. Dali emprestado. Que eu acho que eu coloquei ali. Não. O overclock. Está aqui comigo. Então. Vai. Acelera isso. Beleza. Ele foi sugado pelo sistema. Eu esperava que isso acontecesse. Mas. Não tem problema. A gente pega aqui no monitor. Beleza. O Carbon Plate. E agora. A gente pode ensinar. O nosso sistema. Se ele colocar um. Negócio desse. Um Hal Carbon Mesh. Vai sair um Hal Carbon Plate. E esse aqui. Não vai ser no computador. Isso aqui. Vai ser. Nesse. Mi. Interface. Então. Beleza. Processando isso. Ele vai gerar. Aquilo. Pronto. Agora ele já sabe. Como criar. Isso daqui. Beleza. Posso guardar aqui dentro. O Cold Dust. No caso. Ele ainda não sabe como fazer. Porque a gente precisa do Extractor. Tendo Extractor. Ele vai saber como criar. O que mais falta ensinar. Para ele poder fazer uma máquina avançada. Para criar uma máquina avançada. Precisamos ainda de Advanced Alloy. Advanced Alloy. É uma. Uma sequência de craftagem. Que a gente pode fazer também. Só que a gente precisa. Novamente. Como todo mundo já sabe. A gente está no nível inicial. É de Estanho. Um Estanho. Não precisamos de 16. E precisamos de Cobre. Pode ser esse Cobre. Ou aquele Cobre. Eu vou botar esse aqui. Para ele aproveitar. Eu creio que ele vai automaticamente. Mudar para outro tipo de Cobre. Pelo que eu tinha lido sobre ele. Esse Mod. Na verdade. Não é Steel. Eu confundi. Eu pensei que isso aqui fosse Estanho. Parece. Mas não é. Beleza. Isso aqui volta para lá. Eu preciso de Estanho. Estanho. Aqui é Silver. Aqui é Steel. Aqui é Estanho. Eu acabei de bater a mão na mesa. Mas tudo bem. Ok. Nós vamos fazer. Pode ser qualquer lado aqui. Não tem problema. A barra de Bronze. Então ele já sabe como criar Bronze. Deixa eu colocar aqui dentro. Pronto. Ele já sabe criar Bronze. Então. Deixa eu pegar aqui. Três Bronze. Já que ele sabe criar. Preciso de três. É. Na verdade. É. Eu vou precisar de três mais a frente. Por enquanto eu preciso de um. E eu preciso também de Steel ou Ferro Refinado. Vou pegar Steel porque deve estar mais prático. Beleza. Um Steel. E Estanho. Estanho. Creio que é Estanho. Estanho. Vamos lá. Vamos pegar um Tim. 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 Ok. E agora. Só precisamos ensinar. Bronze no meio. Ferro Refinado ou Steel em cima. E Tim embaixo. Ok. E ele vai saber criar com isso. Eu tenho dois paternos assim. Beleza. Um. Mixed Ingot. Então. Ok. Vou botar aqui perto que é relacionado. Ok. Vou botar isso aqui também perto daqui. Porque também é relacionado. Certo. Então. Vou guardar esse material que a gente não vai utilizar agora. Né. Para que a gente vai ficar carregando isso. Isso aqui também não quero. Nem isso. Nem isso. Linha. Eu. Não. Acabei usando um tipo novo aqui. Eu não vou guardar linha aqui dentro. Pera aí. Sai daí linha que eu não quero ocupar espaço no meu HD. Porque o HD é ainda pequeno. A gente só pode guardar 63 tipos aqui ainda. Eu não quero ocupar esses tipos com linha no momento. Beleza. Agora eu vou pedir para ele me trazer. Dois Carbon Plates. Um ele já tem. Eu vou pedir para ele me trazer mais um. Eu sei que ele já tem. Mas eu. No meu outro lado. Mas eu quero tentar criar. E vamos ver o que vai acontecer. Hum. Ele está compactando. Ó. Ele está esperando. Carbon Plate. Não está precisando de nada. Ele só está esperando entrar no sistema agora. E deve entrar a qualquer momento. Assim que ele terminar de compactar ali do outro lado. Mas. Ele vai entrar. Ok. Como eu falei. Ele entrou. Ok. Agora a gente vai precisar de um. Bloco de máquina. Que ele vai. Rapidamente criar. Graças ao. Mini Stone. Ele usa o Mini Stone para fazer. Não. Ele não está usando o Mini Stone. É. Não. Não. Ele está usando o carvão para fazer isso. Mas tudo bem. Inclusive eu já tinha pronto. E agora a gente vai precisar de dois Mixed Ingot. Então. Beleza. Ele conseguiu criar rapidamente. Isso é ótimo. E agora eu vou ensinar. Preciso compactar ali também. Sem problemas. Eu vou botar o Overclock aqui. Vou deixar aqui. Já que essa máquina é tão lenta. A gente pelo menos acelera um pouquinho. Ao custo de um pouco mais de energia. Né. E pronto. Ele foi sugado pelo sistema. Eu esperava isso. Ok. O Alloy. Cadê os Alloys? Alloy. Alloy. Onde estão vocês Alloys? Eu sei que vocês foram sugados pelo sistema. Aqui. Um Advanced Alloy. Beleza. Então a gente pode ensinar. O meu último MI. Eu vou criar mais um aqui. Para a gente poder terminar esse negócio. Que se ele colocar não. Ao contrário. O Mixed. Ele sai. Um Advanced Alloy. Pronto. Beleza. E agora ele sabe como criar isso. E o Carbon Plate? Eu não ensinei? Parece que não. Parece que eu esqueci de colocar isso. Mas não tem problema. E qual é o problema? Crafts 1 Advanced Alloy. Com um Mixed. Ah tá. Isso aqui não é para ser colocado aqui. É verdade. Ainda bem que deu sinal vermelho. Porque isso aqui. É para ser colocado aqui. Eu misturei as coisas. Ok. Agora sim. Ele não está dando sinal vermelho. Porque eu coloquei no lugar errado. Beleza. Então agora ele consegue criar. Advanced Alloys. E Carbon Plates. Agora a gente vai precisar de. Pelo menos dois. Não. A gente vai precisar de dois desse. E dois. Não. Desse daqui. A gente vai precisar do outro. Que é o Advanced Alloy. Um desse. E mais um. Ele vai compactar para a gente. Já estou ouvindo o som do compactador. Beleza. E enquanto ele vai fazendo. Eu vou pedir para ele me dar. Mais um paterno. Pelo menos. Para que a gente possa. Ensinar finalmente. Ele a fazer máquina avançada. Então. Ok. E na verdade. Eu não precisava ter pedido dois. E eu fiz besteira. Pronto. Encode. E agora. Ele finalmente. Sabe criar máquina avançada. A gente não vai mais precisar. Criar máquina avançada na mão. Só o que a gente precisa. É pedir. Advanced Machine. Ele vai criar. Ha. Beleza. E é isso pessoal. Vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Por favor. Clique em gostei. Adicione os favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu. Se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.